E bem pessoal, aqui foi o Ultimate, estamos aqui, mais um vídeo, está ali o Ricas Meiras, ali deitado, está morto, isto é sim pessoal, eu este vídeo aqui é um vídeo que eu não era para o fazer, mas pronto, sabem que eu curto desabafar um bocado com vocês, hoje de tarde eu cheguei da escola, eu fui cansado e fiz uma live stream, eu e o Xêntrico tivemos aí a tarde toda, ele está ali a morrer, mas não importa, tivemos aí, não tivemos a tarde toda, na realidade tivemos duas horitas e em live, uma cena que eu já não fazia há muito tempo, que eu quis fazer, porque ele estava aí e pá, isso não é britalíssimo, mas eu e o Xêntrico nem comemos nada, tem o Samus e o caralho, então já o que já está derretido, não é preciso de torradeira, mas há cenas que deixam triste uma pessoa, que há sempre gente que deita a internet abaixo, sei que vou dizer isso, vocês vão dizer, eu estou aí deixando-lhe um beijo por causa disso, não, não dá a ver pessoal, eu o que estiver a fazer vou continuar a fazer, como é óbvio, mas deixa-me um bocado triste, porque, é pá, vocês não ganham nada em fazer isso e eu, tanto eu como o Xêntrico, como qualquer youtuber que vocês vejam que está a fazer live, ele está a tentar fazer isso simplesmente, para vos deixar um pouco mais felizes, para vos entreter numa tarde que vocês possam estar na seca e... a fazer cenas divertidas, eu e o Xêntrico temos aqui boé tempo só a responder a perguntas vossas, a falar com vocês, fizemos braço de ferro, fizemos boé cenas diferentes, gostas também em todas as live streams. Muito obrigado a toda a gente que teve lá de qualquer das maneiras, às mil e tal pessoas que passaram por lá, que deixaram o gosto, obrigado também às pessoas que viram o vídeo das 6 na live stream, vai ficar o link também na descrição pessoal, porque a live stream decorreu para lá das 6 horas, até às 7, mais ou menos agora, e isso aí não deu, não deu para eu conseguir partilhar o vídeo, por assim dizer, e o vídeo ficou um bocado morto, por causa do pessoal não o ter visto, porque está na live stream. É tranquilo, quero agradecer-me a todos vocês, quero pedir desculpa pela live não continuar, mas é assim, não se pode fazer nada, pessoas, vocês, dão um grande apoio, um ganho que estava a continuar, nós vamos fazer live boé tempo, para ir até às 9, 10, não sei, por aí em diante, não vai acontecer, mas eu quero vos agradecer a todos vocês, de qualquer das maneiras, não quero que fiquem tristes, não se preocupem, canal sempre a bombar, dois vídeos todos os dias, com alas, sem alas, é nem de merda, botar no Algarve, dois vídeos todos os dias na mesma, eu quero que vocês cheguem-me um grande apoio neste vídeo, quem teve a ver a live também comenta aí, hashtag live stream, e é basicamente isso pessoal, e finalmente este vídeo é minúsculo, mas, mas, eu senti a necessidade de o fazer, obrigado a todos que estiveram na live, não me estive a oportunidade de fazer isso na live, guinda obrigado mesmo, vocês deram um apoio épico, e finalmente espero que tenham gostado, espero que tenham gostado, LOL, então para o próximo vídeo e fui.